Para Deputada Estadual, Maria Badia 77177 77177 Maria Badia 77177 Deputada Estadual 77177 Maria Badia 77177 Deputada Estadual Garra, força e compromisso, esse é seu caminhar Trajetória, história construída, a Badia vai nos representar Com igualdade, família e trabalho, nela você pode confiar Com muita luta, ela é mulher negra, tenho certeza sua voz vai recorrer 77177 Maria Badia 77177 Deputada Estadual 77177 Maria Badia 77177 Deputada Estadual Garra, força e compromisso, esse é seu caminhar Trajetória, história construída, a Badia vai nos representar 77177 77177 77177 Maria Badia 77177 Com igualdade, família e trabalho, nela você pode confiar Com muita luta, ela é mulher negra, tenho certeza sua voz vai ecoar Eu microbiodi, família e trabalho e trabalho agregado Cara, irmãos, tecnologia e trabalho